A Sony confirmou pra amanhã, meio-dia, né, dia 10 de setembro, meio-dia, uma apresentação técnica do Playstation 5 A gente viu ali que ia ter uma apresentação e tal, só que em nenhum momento a Sony falou que seria uma apresentação do Playstation 5 Pro Óbvio que todo mundo já começou a levar como se fosse a apresentação do Playstation 5 Pro, né, pela Sony e tal Mas em nenhum momento foi falado, a gente vai falar do Playstation 5 Pro Eles falaram que vai ser uma apresentação técnica, apresentada pelo Mark Senni, que ele é da Playstation, né E que o evento promete focar em Playstation 5 e nas inovações em tecnologia de jogos Claro, o pessoal ficou falando que isso aqui é Playstation 5 Pro O evento vai durar 10 minutos amanhã, a gente vai fazer live aqui, tá Só que, ainda assim, ficou aquela questão Será que realmente é o Playstation 5 Pro? Né, porque assim, beleza, não foi mencionado diretamente É com certeza que é, né, mas a Sony deixou alasar um detalhe Um pequeno detalhe, vamos comentar dele aqui, não se esqueça O seu like, se inscreve aí no canal Clica aí na descrição pra você participar com o Playstation 5, né Inclusive, em breve, quem sabe a gente não possa fazer uma ação do Pro também Então, vambora pro vídeo Então, né, o foco desse evento é isso Eles confirmaram, eles só mostraram ali uma imagem Falando do horário, que vai ser no canal da Playstation, etc Uma apresentação de 10 minutos, né, 9 minutos pra ser mais exato Do Playstation 5 Pro Só que o que aconteceu? A Sony O estagiário da Sony, eu não sei quem que é Ele cometeu um leve deslize aqui Porque o que ele fez? O que o cara fez, né Eles simplesmente colocaram um vídeo da Sony em não listado Eles colocaram esse vídeo em não listado Só que este vídeo em não listado Ele estava com... A galera descobriu o link desse vídeo E ele estava com o nome e o título de PS5 Pro Ele estava simplesmente com esse título Então, a galera viu e falou, beleza Confirmado, foi 100% confirmado agora Qualquer tipo de dúvida De que poderia ser uma outra apresentação Uma apresentação aleatória aí Que às vezes a gente realmente fica decepcionado com algumas apresentações Agora a gente sabe que realmente é o Playstation 5 Pro E depois disso, né Depois da Sony pegar Ela mudou para este título aí Que vocês estão vendo Então é esta versão aí agora Do Playstation 5 Pro A gente já tem o visual dele basicamente revelado Ele apareceu na logo de 30 anos do Playstation A gente sabe das listas como ele vai ser Já fizeram até versões ali coloridas e etc De como que vai ser essa versão do Playstation 5 Pro E eu estou curioso para ver Porque o Playstation 5 Pro, né A gente sabe que ele é para consertar um problema Que eles mesmo criaram Mas ao mesmo tempo ele tem inovações Ao que mostra melhores, né Mais interessantes Que o próprio Playstation 4 Pro, né Do Playstation 4 ao Playstation 4 Pro Basicamente você não tinha um negócio que falasse Nossa, agora eu quero jogar essa aqui Não, né Era só você queria uma resolução maior e tal, né Mas ele não era um salto nem nada do tipo O PS5 Pro, ele promete ser mais interessante Porque a gente vai ter a tecnologia De upscale da Playstation A gente vai ter a princípio um DualSense melhorado Que eles vão falar aí Mas eu acho que só pelo PSSVR Eu acho que essa tecnologia Já é uma tecnologia interessante Porque infelizmente a geração Não está tancando muito bem, né Ele pode ser um console bem-vindo para muitos Estou muito curioso do preço desse negócio Eu acho que ele vai chegar por uns 6 contos aqui Não duvido O ideal seria se fosse 5 O bizarro é a gente no Brasil falando que o ideal seria se fosse 5 mil no videogame, né Isso é bizarro Não temos que normalizar isso não É a realidade, velho É complicado, né A gente fala que o ideal é vir por 5 mil O ideal não era esse valor nunca, né Mas é triste a nossa realidade Mas eu acho que ele vai vir O preço Vamos falar em dólar, então Eu acho que o preço melhor seria se ele viesse a 4,99 Do que 5,99 Porque aí geralmente quando é 4,99 A gente multiplica por 10 A gente multiplica por 10 E aí vem 5 mil E aí se fosse 5,99 Seria 6 mil, né Então eu acho que pode vir por 5 Se vier mais barato que isso vai ser maravilhoso Do ponto de vista econômico nosso e sofrimento Mas é isso Vamos ver amanhã, né Vamos esperar amanhã pra ver o que vai ser A gente vai fazer um vídeo aqui Lembrando também A gente tem nossos grupos aí de promoções Que óbvio que a gente vai cobrir o lançamento do Playstation 5 Pro para os interessados, né A gente vai fazendo um vídeo comentando um pouco mais sobre isso Upgrades Quem não tem Playstation 5 ainda Será que vai valer a pena? Porque vai baratear o Slim, por exemplo A gente vai comentar sobre tudo isso, né Mais pra frente aí quando for pertinente Mas é isso, meus queridos Esse vídeo aqui é mais rápido Um grande abraço Um beijo pro povo e até a próxima Tchau, tchau